Música Estádio Doutor Diogo Vaz Pereira, imagens do campo onde habitualmente joga o Centro Desportivo e Cultural Montalagra para a 27ª jornada do Campeonato Distrital da Divisão de Honra, frente a frente o 1º Montalagra e o último, o Fontelas. Bancadas do Estádio Doutor Diogo Vaz Pereira com algum público para o jogo da consagração, o jogo do título, a equipa do Montalagra que se consagrou neste jogo como grande campeão distrital da Divisão de Honra da EF de Vila Real 2015-2016. Montalagra jogou de início com Vieira, Leonel Costa, Roberto Zé Luís, Zaque Vargas, Gabi, Zé Vítor, Chiquinho, Tiago Gomes e Balará. A equipa do Fontelas de início com Tony, Zé Miguel, Ruben, Hugo Gilson, Flávio Menezes, Manuel, Ricardo Soalheiro e Henrique. Aqui em homenagem ao pai do presidente e do treinador do Montalagra, José Viage, ele que foi também diretor do Centro Desportivo e Cultural de Montalagra durante algum tempo. Árbitro do jogo, André Santos, auxiliado por Fernando Nunes e Marco Gomes. Fernando Nunes do lado da bancada, Marco Gomes do lado do peão. Fotografia para mais tarde recordar, equipa que se agrou campeã distrital da Associação de Futebol de Vila Real. Montalagra sai a jogar. A equipa do Montalagra entrou muito forte nesta partida, não era de esperar outra coisa, frente à formação do Fontelas. As letras no relevado maltratado do estádio do Dr. Diogo Vás Pereira, a dizer em Montalagra, dia de festa, no estádio do Dr. Diogo Vás Pereira, aqui a primeira iniciativa digna de registro, Vargas a cruzar, e bom corte de Ruben, a intermediária defensiva do Fontelas, voltava a insistir o colombiano do Montalagra, mais um cruzamento, e atirar de qualquer maneira a defensiva branca, a defensiva do Fontelas. Canto e depois Rezac ali a atirar ao lado da baliza de Toni. Uma boa situação. Toni protestava com as suas defesas. Não é possível um jogador de estatura média-baixa, como é Zacarias, chegar mais alto, onde não conseguiram chegar os centrais da formação do Fontelas. A equipa do Fontelas a tentar chegar-se à frente, mas o passe não foi bom e saiu pela linha de fundo. Novamente insistia a equipa do Montalagra, quis o senegalês Badará atirar à malha lateral. Excelente remate de pé esquerdo. Badará, que é o melhor marcador do Montalagra, está à procura, o avançado senegalês, de ser também esta época e de novo o melhor marcador do campeonato. Já o foi na época passada e Badará quer de novo ser o melhor marcador deste campeonato distrital da divisão de honra. Está na luta com o ponta-de-lança do Régua, João Nuno, jovem avançado do Sport Club da Régua. Aqui Gabi foi um dos melhores do Montalagra. Excelente pé direito, a meter a bola lá em cima, bom corte, insistia Vargas, vem atirar a defensiva, insistia de novo o Montalagra, novamente por intermédio de Gabi, excelente a passar por dois e a sofrer falta. Grande, 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 grande toque de bola, grande técnica de Gabi. Livre para o Montalagra, Gabi, a barra. Faz o Montalagra marcar, faz a equipa do Montalagra marcar, reveja. Gabi estava batido, o guarda-redes está ali, muito bem, Gabi, a bater este pontapé livre, direto para a baliza da formação do Fontelas. Novamente o Montalagra, à procura do primeiro golo da tarde, estava a equipa treinada por José Manuel Viange, aqui de novo, Gabi, Badará, atirar e golo do Montalagra. Excelente passe do Gabi para Badará, e era o primeiro da tarde para a equipa do Montalagra, avançado o semigalês, cara a cara com o guarda-redes, a fazer o primeiro golo da tarde, muito festejado este golo pela equipa do Montalagra. O Montalagra estava mais perto do título, recorde-se que o Montalagra só precisava de empatar diante do Fontelas para se sagrar campeão, faltava apenas um ponto ao Montalagra, o empate chegava, mas naturalmente o Montalagra. Como equipa que é, aqui o lance de grande finalidade, está ali nas costas, sobre o Badará, protesta o jogador da formação do Fontelas, e depois cartão vermelho. Na transformação da grande finalidade, Badará não marca, promete a intervenção do Tony, e muito bem Tony. Vinha um lado para onde Badará ia chutar, e a falhar-se o avançado semigalês do Montalagra, era expulso, entretanto, do lado do Fontelas Manuel, o Fontelas ficava reduzido a 10, o Montalagra a ganhar por um zero, tentava chegar ao segundo, aqui o remate sai muito alto, sem qualquer perigo. para a baliza do Fontelas, o sol a aparecer, finalmente, numa primavera bastante envergonhada, o sol a aparecer, com grande esplendor, sobre o relevado do estádio, Dr. Diogo Vaz Pereira, aqui, novamente, o Montalagra à procura do 2-0, depois de falhar a grande finalidade de Badará, o Montalagra jogava com mais um, mas a meia distância do Montalagra não estava afinada, aqui, remate de Gabi, e mesmo grande defesa do guarda-redes Tony, foi uma das grandes seguras deste jogo, do lado do Fontelas, a defesa de Tony para canto, novamente o Montalagra a insistir, no corredor esquerdo, o ZAC a cruzar, e Badará a obrigar Tony a defesa apertada para canto. Gabi, a bater o canto, e depois, eles podem sair ao lado. Mais uma boa situação, saudava de facto o Montalagra, durante este período de jogo, aqui Vargas, o colombiano, a fazer um bonito, a cruzar para o segundo posto, aparece Badará, e quase o golo, salva Ruben, em cima da linha do golo, fantástico o Correira. Montalagra muito perto do 2-0, mais um remate, a lisa de Tony, e Tony protestava ali com os seus colegas de equipa, ZAC, Gabi, bem jogado pela equipa do Montalagra, teve excelentes períodos de jogo a equipa do Montalagra, novamente ZAC, a partir ali para uma zona frontal, Zé Vítor, bem, o Montalagra rodar a bola da esquerda para a direita, repare-se, fantástico o Montalagra rodar a bola e depois o cruzamento, mas Tony, estar muito bem, a talhar ali aquele cruzamento, ficou magoado o guarda-redes da formação, do Fontelas, mas viria a recuperar, a bem do espetáculo. ZAC, novamente o Montalagra a carregar, Vargas, a fazer o passe, mais um bonito da equipa do Montalagra, grande passe do Vargas, mas depois fora de jogo, levantado à bandeirola do árbitro auxiliar, e bem, Marco Bormes, mais um livre, agora para o Fontelas, mas agora em Sintes, muito torta. O Fontelas a tentar esticar um pouco mais o seu jogo, não tinha nada a perder, a equipa reguense foi para a frente, mas Vieira contornava a situação, o experiente guarda-redes, de 36 anos, é o jogador mais veterano do plantel do Montalagra, 36 anos de idade. Lá aí é o Montalagra de novo para a frente, um pontapé comprido de Vieira, Gilson a tentar ali o corte, defesa esquerda do Fontelas, que é de facto ali o ultrapassado, insistia a equipa do Montalagra, Ruben ali a tirar, vai insistir a equipa do Montalagra, novamente, grande passe do Gabi, fantástico o Gabi para Vargas, mais uma vez fora de jogo. Tentava responder a equipa do Fontelas, ZAC respondia bem, ali com uma mini bicicleta, insistia de novo a formação do Fontelas, mas o Montalagra, grande passe do Gabi, novamente lá na frente, fantástico o Javi, e Tony Iresolver, depois Badará, a fazer, a carregar sobre o guarda-redes do Fontelas, já foi. Novamente o Montalagra, à procura do 2-0, o Fontelas lá se ia defendendo, tentava sair na frente, equipa orientada por José Maria Sousa, e ali falta. A partida do jogador do Montalagra, o guarda-redes do Montalagra, o guarda-redes do Seguir e bem, e assistia o Montalagra, Montalagra de facto tem outros argumentos, neste campeonato, líder contra o Lanterna Vermelha, uma das equipas mais frágeis da prova, a formação do Fontelas, luta para não ficar em último lugar, neste campeonato distrital, ali numa luta a dois, frente à também equipa da Rosa do Soco. Novamente o Fontelas, grande passe, mas Vieira a jogar ali como livro, fantástico, Vieira adivinhou perfeitamente o lance, onde a bola ia cair, adivinhou completamente o lance, muito bem o guarda-redes do Montalagra, Vieira, também com uma grande época, Vieira atacava o Montalagra novamente, Vargas a disparar, mas fraco, e à figura do Tony, que foi de facto um dos melhores desta formação do Fontelas, a par de Diogo Santos, conhecido como Ferrari, ele que foi também uma das grandes seguras do jogo, viria a entrar na segunda parte, e bisou no jogo, já vamos ver os golos de Diogo Santos, um jogador total que é conhecido como Ferrari, Chiquinho, o eterno capitão do Montalagra, vai lá chegar ali à direita, novamente do ataque do Montalagra, mais um cruzamento, agora não falhou, agora não falhou, bem, defensiva da formação do Fontelas, Montalagra fazer ali a pressão, tentar de imediato roubar a bola, bem, a equipa do Montalagra, repare-se, ali já com dois homens a procurar recuperar a bola, depois não saía, não saía nas devidas condições, os ataques da formação do Fontelas, respondia ao Montalagra, Gabi era o mestre, que iria ali distribuir o jogo, novamente ali, Isaac a tentar passar a fazer um bonito, o jogador senegalês, mas acabou por não passar, Isaac. Ao intervalo, Montalagra, saírem para os balneários do estádio, doutor Diogo Vasco Pereira, vem ali a recolher para os balneários, recolher aos balneários José Maria Sousa, técnico da formação do Fontelas, a cumprimentar o outro dos adjuntos, do Montalagra, Marco Guerra, e Tiago Gomes e Lionel Costa, a saírem também para os balneários, o Gilson, cruz a esquerda da formação do Fontelas, e Babará, a sorrir, apesar da grande penalidade desperdiçada, ainda com o decorrer da primeira parte. Na segunda parte, muitos golos, muitos golos, 5 para os adeptos Vera, na bancada central do estádio, doutor Diogo Vasco Pereira, a equipa do Fontelas perdia por 1-0, jogava ainda com menos 1, tudo muito complicado, para a formação do Fontelas, o Montalagra estava a 45 minutos, de chegar ao tipo, aqui uma boa jogada individual, bem defensiva do Fontelas, voltava a carregar o Montalagra, mas o passo a ser muito comprido, e o balão a sair pela linha de fundo, livre para a equipa do Montalagra, Zaque Boutier e Tony Encaixados, bem, o guarda-redes, votarão de mais de 40 anos, desta equipa do Fontelas, novamente o Montalagra procurava o 2-0, jogava com mais 1, aqui a formação do Fontelas a tentar ir para a frente, Roberto a cortar mal a bola, já estava o tal Diogo Santos, em campo, o guarda-redes do Fontelas, que iria a ser uma das grandes seguras do jogo, apontar dois gols, mas era o Montalagra que mandava no jogo, e aqui Boutier a chutar, literalmente, para onde estava virado, e o remato a sair muito torto, a baliza do guarda-redes, o Tony sem qualquer perigo, novamente o Montalagra tentar chegar-se à frente, Gabi, grande exibição de Gabi, aqui mais um lance fantástico, oferecer o golo ali, a Badará, e aí está o Badará, a marcar, lance por salve por Gabi, toque ali, ao do levo, do ZAC, para Badará, mais uma vez Gabi, a ser decisivo no Montalagra, começou a jogar, ZAC assiste, o seu colega de equipa, Badará, para fazer o 2-0, mas já o 2-0, para a equipa do Centro Desportivo e Cultural de Montalagra, a equipa de Montalagra chegar ao 2-0, aos 55 minutos. Novamente a equipa do Montalagra chegar à frente, na mão que passou despercebida, a equipa de arbitragem, a equipa do Fontelas tentava jogar o seu futebol positivo, um futebol positivo, tentava também o Fontelas marcar ao Montalagra, que nunca é fácil, o Montalagra que tem por esta altura, a melhor defesa da prova, novamente o Montalagra, a tentar, e ali, com a sua força física, fantástico, um poço de força, um poço de energia, este avançado sonigalismo, ao tempo de Purussanque, aqui Badará a tentar, de novo, o guarda-redes a defender, e depois o golo de Badará, mais um para Montalagra, Badará fazia a festa ali, com o diretor Pedro Guedes, e também Vargas, era a festa do Montalagra, Badará, marcava mais um, póquer, para o avançado senegalês, quatro golos, por esta altura, Badará já era o melhor marcador, do campeonato distrital, da visão de honra, da Associação de Futebol Vila Real, Badará, a fazer quatro golos, Badará já é o melhor marcador do Montalagra, tem 22, o Anuno tem 20, momento histórico, o estádio doutor Diogo Vaz Pereira, a entrada do Carvalhal, depois de tantos meses lesionado, do Carvalhal a entrada, saia agora também Tiago Gomes, ali para a entrada, do Camisão Love, número 77, da formação do Montalagra, Tiago Gomes a dar o seu lugar a Dery, respondia à equipa do Fontenas, mas, não saiu o famoso, a lisa do Centro Desportivo e Cultural de Montalagra, faltava de novo a equipa Barrosá, ela queria mais, esta equipa do Montalagra, mais, 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 sempre, já vi, abrir o livro de novo, Vargas ali a pedir falta, e, na última partida, assinou a grande prioridade, que o Montalagra viria a converter, mais um golo, para o avançado senegalês, estava completo o póquer de Bahá, fazer, agora sim, 4-0, aos 61 minutos, meia hora, faltava meia hora para o final, já o Montalagra vencia por 4-0, aquele que fez, um póquer, neste jogo avançado senegalês, de novo o Montalagra, na frente, o Badará queria mais, ali, Tony, corajoso, a sair aos pés, o Badará, vai, no guarda-redes, da formação, a do Fontelas, a evitar o pior, para as suas redes, o Fontelas tentava, também, marcar, ali, a tentar passar, Roberto, não consegue o corte, traído pelo relevado, faz falta, dentro da área, Roberto, expulso, aos 66 minutos, com o cartão vermelho direto, e, é expulso, Roberto, e o Fontelas, marcada, ainda toca na bola, o Vieira, ainda toca na bola, o Vieira, mas, Diogo Santos, conhecido como Ferrari, reduzia, para a equipa do Fontelas, aos 67 minutos, Diogo Santos, então, Ferrari, reduzir, 4-1, neste momento, como está o Dr. Diogo Vaz Pereira, o jogo estava, sensivelmente, 20 minutos do final, o Montalegre, perto, muito perto, de festejar, a conquista do título, de campeão, distritão, da Associação de Futebol de Vila Real, Chiquinho, jogava como central, Chiquinho, depois da exposição, do Londurão e do Reverto, ali, agora, fazer falta, sempre Tony, queria mais golos, Badará, Badará, queria mais golos, quer ser o melhor marcador, deste campeonato, já que, o título está conquistado, o Montalegre, agora, quer ganhar o título, de melhor marcador, melhor ataque, melhor defesa, o Fontelas, vinha para a frente, o passo, não foi, não foi muito, bem medido, e vai na proteção, da bola, o Téni, ganhar ali, um lançamento, ali, a filha de Vieira, a filhota de Vieira, o guarda-redes do Montalegre, vestida de azul, a dizer, adeus, às nossas câmaras, às câmaras da TV Barroso, atacava o Fontelas, e o golo, de Diogo Santos, troçamento na esquerda, Diogo Santos, a chegar primeiro, que o jogador do Montalegre, Ferrari, a fazer o segundo, da formação, do Fontelas, o jogador do Fontelas, Ferrari, entrou no início, da segunda parte, entrou muito bem, não é fácil, marcar dois golos, o está do autor, Diogo Maspera, e não é para todas as equipas, nem para todos os jogadores, visado no campo do Montalegre, a melhor defesa da prova, ali Carvalhão, está de regresso, o miúdo, ao relevados, depois de uma lesão gravíssima, e parece estar recuperado a 100%, o Montalegre, não vai atacar, mas o remato, não vai sair a Carvalhão, ele também tentou o golo, o quarto partido, André Santos, dava 3 minutos, de compensação, e a festa estava a chegar, ao campo do Montalegre, ao estádio do Dr. Diogo Vasco Pereira, a celebração do título, de campeão distrital, a parte do Montalegre, ali ainda um livre, para a equipa do Fontelas, as duas equipas acabaram reduzidas a 10, unidades, atacava ainda a equipa do Fontelas, ali pelo corredor direito, cria mais a equipa do Fontelas, e a valer ali o corte, agora ali o corte, apareceu nos dois, é o Luiz, cortar a bola pela linha de fundo, o novo Montalegre, a tentar, mas o jogo estava mesmo, mesmo a terminar, excelente, avança ali, dos homens do Fontelas, o novo Montalegre, vai ter para Vargas, do estado do Real Vado, do estado do Dr. Diogo Vasco Pereira, é muito mau, está em muito mau estado, este Real Vado, se é que podemos chamar Real Vado, Diogo Santos, Ferrar, o tal que visou na partida, ali a não passar por Chiquinho, mas não desiste, Diogo Santos, o Targa e Dandini também, que ponta perto de Canto, Diogo Santos, agora ali a bola, para perto da Vandirola, e depois Vargas, a chutar com o nosso, o velho de equipa, acabava o jogo, a festa, no estádio, o Dr. Diogo Vasco Pereira, Montalegre, campeão distrital, os jogadores do Montalegre, a Maceirem-se, ali Carvalhal, Vieira, que são os seus colegas de equipa, na festa, o estado do Dr. Diogo Vasco Pereira, o roupeiro do Montalegre, Marco, ali a fazer a festa também, com o Tiago Santos, o jogador do Montalegre, Tiago Santos, ali já com o de Champanha, vamos ouvir aqui o Asperilha, novo campeão, Asperilha, como te sientes, campeão? Muito feliz, graças a Deus, não pude estar no jogo de consagração, mas meus companheiros e meus colegas fizeram as coisas bem, agora só quero festejar, e fazer as coisas melhor para o próximo ano, e terminar bem, só com vitórias. O equipo foi o melhor, Asperilha, Montalegre, o melhor? Sim, desde que chegou a Montalegre, queria ganhar tudo, supertasa, la tasa, o campeonato, e, graças a Deus, não se conseguiu la tasa, mas hoje conseguimos ser campeão, subir de divisão, o próximo ano, querer seguir aqui em Montalegre, quero fazer história, o primeiro equipo que chegou a Europa, e quero fazer história com este equipo. graças a Asperilha, Asperilha quer continuar no Montalegre, Asperilha diz que quer continuar, vamos ouvir agora aqui também o Vargas, Vargas, enhorabuena. Nada mais, trabalhamos todo o ano para conseguir o objetivo, e graças a Deus estamos em cima, isto é sacrifício, é luta, e Deus, Deus no comando, ninguém pode fazer. Montalegre ha sido o melhor. O melhor, de longe, de longe, trabalhamos mais que nós e por isso estamos em cima. Graças, e enhorabuena Vargas. Obrigado, pá. Ora, Montalegre foi o melhor, Montalegre foi o melhor, vamos então ouvir mais alguém, vamos ouvir agora ali também o presidente do clube, Paulo Viaje. Paulo Viaje, boa tarde, muitos parabéns, Paulo, de facto, você está muito emocionado, o Montalegre foi o melhor este ano e é campeão, justamente. Sim, um justo esvencedor, Montalegre acho que foi um campeão com toda a antéria justiça, ao culminar de três anos de trabalho, nós já percorríamos, andávamos atrás desse sonho há três anos, nos últimos dois anos ficamos a um ponto, hoje, finalmente, conseguimos, conseguimos, a tão desejada subida de visão e acho que os jogadores, a equipa técnica, toda a gente que trabalhou neste clube, direcção, roupeiros, estão de parabéns porque, na realidade, merecemos e somos, e merecemos esta subida de visão. Paulo, qual foi o segredo para o sucesso de ganhar o campeonato e a supertasse esta época? O segredo foi a união, desde o início, a união, a entreajuda entre todos, as coisas também começaram a correr bem desde o início e acho que estamos todos de parabéns porque, na realidade, fizemos um grande campeonato, uma grande campanha e toda a gente está de parabéns porque é um campeonato ganho com toda a inteira justiça, não esquecendo também dos nossos adversários, das outras equipas que competiram connosco, que também foram brilhantes e também fizeram um bom campeonato, mas, infelizmente, infelizmente, só uma pode ser campeão e neste caso fomos nós, nos outros anos também tínhamos ficado muito perto dessa subida, não conseguimos, este ano conseguimos e conseguimos dar uma alegria a todos os barras hoje, a todas as pessoas do Conselho de Montalegre, todas as pessoas que gostam deste clube e aí estamos todos de parabéns, agora há que aproveitar e há que festejar. É uma vitória, você como Presidente a quem é que dedica este título? É uma pergunta que, logicamente, tu já sabes a quem é que eu gostaria de dedicar nesta vitória. infelizmente, não a posso dedicar. Esta vitória quero dedicar a três pessoas, especialmente ao meu pai, que fosse eu ao mês e meio, infelizmente, não pode estar aqui connosco a festejar. Grande Presidente! e depois, a duas pessoas que eu também queria dedicar a este campeonato. Uma que eu já lhe queria dedicar a este campeonato há dois anos atrás, infelizmente, não foi possível, que é um amigo também do meu coração que também me perdia. Vai fazer agora em agosto de dois anos o Jorge Monteiro e ao Cândido, que também faleceu agora. Há três pessoas que faleceram recentemente e esta vitória vai para eles, para o meu pai, para o Cândido e para o Jorge Monteiro. A história da pipa branca? É para essas três pessoas a quem dedicou esta vitória. Obrigado, Paulo Viage, o Presidente do Montalagre. Aí está, um título que vai para três pessoas que infelizmente já não estão entre nós. Cândido, ex-atlete do Montalagre, também Jorge Monteiro, ex-diretor do Montalagre e José Viage, ex-diretor do Centro Desportivo e Cultural de Montalagre. Vamos ouvir mais alguém numa altura em que alguns jogadores já recolhem aos balneários. Vamos ouvir agora também aqui o treinador do Montalagre, José Manuel Viage. José Manuel, muitos parabéns. O Montalagre foi de facto o melhor e mereceu este título. Obrigado. Sim, mereceu. Acho que foi um justo campeão, foi a melhor equipa durante a época. Hoje conseguimos aqui o objetivo que era a semida de divisão. A pena era ter aqui o meu pai quando dizia esta vitória, mas quando é que eles tiveram, esta vitória para o meu pai. Muito emocionado o treinador do Montalagre não consegue falar mais, José Manuel Viage muito emocionado, lavado em lágrimas, está completamente lavado em lágrimas. O treinador do Montalagre muito emocionado, com o coração a bater a mil, Nuno Moura com o coração a bater a mil, o treinador do Montalagre já não consegue falar mais. numa altura então em que José Manuel Viage agradece o apoio dos adeptos e bate palmas aos adeptos do Montalagre pelo apoio. Agradece também o apoio dos adeptos. Vamos então ouvir aqui também o André Carvalho, treinador adjunto do Montalagre. André, muitos parabéns, o Montalagre é campeão, é o novo campeão distrital. André, qual foi o segredo do sucesso? O Montalagre é campeão e justo o campeão como toda a gente pode comprovar, todos os clubes, todas as pessoas podem acompanhar isso e acompanharam e o Montalagre o segredo foi esta família, esta união que demonstraram desde o início do campeonato. Não nos deixaram ganhar a taça, pronto, não há problema, ganhamos a supertaça, ganhamos o campeonato e vamos tentar ainda conseguir o troféu do melhor marcador que é o que nos falta. O Badará já leva 22 golos, é neste momento o melhor marcador do campeonato? Sim, mas o objetivo é chegar aos 30 golos e ele vai fazer tudo para chegar lá e quero dedicar esta sua vida além dos meus amigos e à família, também à minha namorada que é propriamente Vila de Perdizes e pronto, e à minha família e aos amigos. André, foi um ano de muito trabalho, é difícil treinar aqui muitas vezes com muito frio e também com o relevado nem sempre em boas condições? O importante é as emoções, não é o dinheiro nem é a duração de treinos que se treina durante a semana, o que interessa é as emoções e quando se faz as coisas com gosto é mais fácil, não é? E o resultado está à vista de todos, não é? André, este campeonato foi dominado, diria, de forma quase total do Montalegre, só perde 5 pontos até o momento, esta equipa antes de sair campeão. Sim, porque a equipe fez uma grande pré-época e construiu aqui uma grande família, não é? E foi demonstrando domingo a domingo por todos, não é? E hoje deu para estrear meninos aqui da terra e pronto, deu para tudo, não é? André, você quer continuar aqui no Montalego à Esparilha? Diz que sim, quer continuar aqui, já disse. Estou no melhor clube da distrital, agora vai subir de visão e é sempre um clube que é casejado por muitos e claro que eu pretendo ficar por aqui. Muito obrigado, André, parabéns. Obrigado. José Maria Souza que já treinou até e agora treinou Fontelas. José Maria, o Montalegre é campeão, na sua opinião, justo campeão? É evidente, a pontuação, os golos marcados, os golos sofridos, evidentemente que houve um propósito da parte da estrutura do Montalegre entrar para o campeonato para o ganhar, fez o seu investimento e colheu os frutos. É notório, é notório e é plausível que toda a gente é unânime a dizer que Montalegre é o justo vencedor. Estão de parabéns a esta gente, a família viaja e aqui mais uma vez os sentimentos da morte, eles também merecem e este campeonato certamente é também dedicado ao pai deles. Malta com rigor, trabalhadora, a gente de Montalegre gosta também de futebol mas não é só quando se ganha e quando a discutir os campeonatos, deve também pensar que seriamente o campeonato nacional para o ano é totalmente diferente e as pessoas também têm que pensar de uma forma não igual mas acompanhar a equipa. Profitivamente este campeonato é é um campeão merecido sem qualquer toma dúvidas. Em relação ao jogo de hoje a sua equipa noto que houve uma grande evolução desde que o José Maria tomou conta desta equipa o João Fontelas marca dois golos ao campeão muitas equipas não conseguiram marcar aqui dois golos em Montalegre. Olha, repare esta equipa do Fontelas a malta tinha nova 19, 20 anos 21 ao máximo é o nosso guarda-redes que hoje está de parabéns mais uma grande distribuição tem 42 anos o meu guarda-redes ele joga nos veteranos e tivemos que o ir buscar porque não notemos não tivemos e juntamente aliado a esta malta 19, 20, 21 anos assimilaram aquilo que é pretendido sabe da dificuldade que é este campeonato não a faço além de estar abaixo relativamente a uns anos anteriores mas é sempre uma competição difícil muito longa também com muitas dificuldades e esta equipa do Fontelas visava essencialmente com a minha entrada lá dar uma organização disciplinar dar-lhes trabalho pô-los a levar à bola mostrar que realmente há potencial nestes jogadores e foi aquilo que apenas fiz eu apenas treino mas eles aqui jogam e hoje olha libertaram-se e pronto pena é que não vai mudar de estar aqui a atribuir o seu árbitro nada mas eu quero enaltecer uma coisa que é fundamental dois vermelhos nove amarelos pá pá tudo por nada pá acho que foi um exagero da parte do André dever ser mais acessível ali há todos os árbitros deviam não só ouvir aquilo que lhes interessa mas eu ouvi tudo e também ter a capacidade de alguma pedagogia a verança das pessoas de uma forma diferente e a forma da pedagogia que eles se abriram é mostrar além dos vermelhos e amarelos há determinada rigor alguma propotência isto é uma crítica construtiva era o resultado nada mostramos colhimiúdos nós temos um objetivo quando chegar lá tínhamos zero pontos tínhamos 37,38 golos sofridos tínhamos zero marcados somos uma equipa que neste momento tem 30 golos marcados é verdade somos a pior defesa do campeonato mas gosto de jogar que eles joguem com alegria que marquem golos e hoje olha marcar os golos do campeão não é fácil não é fácil mas temos um objetivo que ainda não alcançamos era fazer 15 pontos na segunda volta não tínhamos nenhum começamos a segunda volta sem nenhum fazer 15 pontos olha vamos ver vamos ver agora vocês estão de parabéns também a vossa rádio não é fácil nos momentos atuais ir a estarem a trabalhar desta forma eu tenho que vos agradecer também por estar estar a comunicar também ser ouvido porque neste momento é difícil nós também dar uma mensagem para o povo que gosta de futebol os resultados em si essa comunicação vocês também estão de parabéns não é só o Montalegro também é vocês também a comunicação social que acompanha que deu uma motivação extra e o campeonato não se ganha só por ter uma boa equipe eu tenho experiência felizmente já ganhei dois não é só ter uma equipe é uma estrutura bola uma massa acertiva também que acompanha e pronto e quando estão reunidos as condições só há que esperar o êxito muito obrigado José Maria até à próxima muito obrigado também é campeão Igor sim felizmente conseguimos fechar o campeonato hoje com muito trabalho muitas vitórias e hoje em casa conseguimos fazer a grande festa e ainda não acabou Igor um título justo o Montalegro foi o melhor dominou dizíamos nós há pouco dominou por completo este campeonato sim sem dúvida uma equipa que tem mais de 20 vitórias seguidas sem dúvida alguma é natural que seja campeão uma equipa só com 5 pontos perdidos até o momento não é? tem o melhor marcador claro temos o melhor marcador e estamos felizes hoje é uma grande vitória e vamos festejar e o Igor e o Igor como é que correu esta época Igor para si? correu bem primeiro ano de sénior não pensava a jogar tantas vezes mas felizmente consegui jogar bastantes jogos e estou feliz você foi titular depois acabou por nem jogar sempre foi foram opções do treinador tinha que trabalhar todos os dias eu fazia por isso e o treinador tomava as suas opções muito obrigado Igor parabéns obrigado Leonel o Montalegro foi o melhor esta época sim fomos superiores em todos os aspectos desde o início ao fim esta equipa foi competente sabíamos o que queríamos logo desde o início tínhamos um objetivo que era a subida isso foi concretizado hoje quatro jornadas do fim penso que esta equipa mereceu lutou batalhou foi um ano de muita alegria Leonel qual foi a receita para este sucesso equipa do Montalegro que ainda só tem até ao momento cinco pontos perdidos a receita foi a união o espírito de equipa fizemos uma família esta equipa foi uma verdadeira família quando entrava um plantel praticamente novo não é muito diferente do da época passada muita gente a sair muita gente a entrar como é que os jogadores se integraram desde o início desde o mês de agosto sim quando começamos a pré época toda a gente dizia que esta equipa que era difícil porque eram estrangeiros daqui e assim mas com o tempo esta equipa foi sumindo foi se tornando forte uma família a sério um verdadeiro balneário de uma equipa campeã toda a gente se dá bem no balneário do Montalegre é só amigos sim esta equipa é tudo amigos tudo amizade é uma verdadeira família e o Leonel Fernandes está lesionado o que é que se passa em concreto o Leonel consigo já não joga há umas boas semanas sim isto bate à porta de todos os jogadores vinha a fazer um campeonato penso que bom uma época boa tive a infelicidade de no jogo de Balpaços ter uma visão a festa uma dos jogos e agora tenho que recuperar e pensar na próxima época portanto na próxima época espera jogar mais um ano o Leonel sim sim penso que que jogarei mais um ano ou dois tenho que ver conforme a minha visão agora também estou em tratamento mas penso que para o ano cá estarei para dar o meu contributo esta época já não joga mais? sim esta época penso que já será difícil vamos ver se recupero até o último jogo ou menos para fazer o último que seria bom mas se não jogar penso que a equipa sabe que dei o meu contributo e todos demos por isso fomos uns verdadeiros campeões Marco campeão esta época não jogou tantas vezes quantas queria por motivos profissionais e pessoais mas o Marco tem aparecido bem neste final da época Marco como é que é ser campeão pela primeira vez? é uma sensação única já temos já temos tentado há 3 anos consecutivos sempre a ficar em segundo temos lutado por este objetivo e conseguimos estamos todos felizes e o mais importante é a equipa e sermos campeões Marco foi uma época de muito trabalho sim muito trabalho muito neve frio muito esforço mas só assim que se fazem os verdadeiros campeões e o Marco é campeão muito novo espera continuar por aqui? continuar agora vamos jogar mais alto e sempre pensar em mais e mais nunca querer estar no mesmo nível este Montalagre na sua opinião é a equipa para se manter nos nacionais ou não? sim, sim temos qualidade para isso temos de trabalhar mais e com a equipa vamos melhorar em todos os aspectos Luís Vieira de facto Vieira este título desejado há muito tempo chegou para o Montalagre o Montalagre merecia? acho que sim fomos acabamos por ser superiores mais que merecido uma equipa que perdeu os primeiros pontos já a 19ª jornada se não me engano acho que vamos por ser superiores e acho que é mais que merecido já perseguíamos há quatro épocas esta era a quarta época em que ficávamos a um ponto a um ponto desta vez conseguimos estamos de parabéns qual foi o segredo na sua opinião Vieira? um grupo trabalho espetacular união humildade e entregar-nos nos jogos nos treinos de igual trabalharmos e ao domingo vi os seus resultados você é o guarda-redes menos batido deste campeonato não é? não somos a equipa que sofreu menos golos sim porque o Vieira não defendeu sempre Vieira você é tido como um dos um dos principais deste balneário você é muito querido pelos seus colegas de equipa se calhar pela idade tenho não é? acaba por ser o mais velho do balneário respeito eu respeito hoje a eles mas criou-se aqui uma grande amizade entre todos e eu respeito sempre acima de tudo e isso depois dentro do campo dá-se conta o Vieira agora está preparado para defender a baliza do Montalegre nos nacionais? não sei ainda não sabemos agora vamos festejar ainda temos mais 4 jogos e depois decidimos o futuro mas você ainda quer continuar a jogar futebol? acho que sim acho que ainda dá para jogar mas depois vamos ainda não está decidido nada está decidido hoje teve aqui a família a apoiar você que é um homem de família foi um dia especial para si? é sempre especial sempre nunca nos fartamos de ganhar não é? queremos sempre ganhar ganhar conseguimos e ter as pessoas que gostamos ou para de nós é sempre um Júlio Batista boa tarde o Montalegre é campeão distrito e tal o que é que acha? o título está bem entregue? sim acho que sim acho que numa maratona destas equipas que chega em primeiro lugar acho que é sempre meritório antes de mais quero dar parabéns ao treinador à sua equipa à equipa diretiva porque acho que o merece mais do que o campeonato onde participaram este ano Júlio o futebol está muito diferente dos seus tempos quando jogava aqui com a camisola azul do Montalegre sim acho que sim acho que tem influído em algumas coisas tem retrocedido em outras penso que em termos de qualidade este campeonato deixou muito de gerar este ano penso que há uns anos já esta parte a competitividade era maior a qualidade era maior o equilíbrio era maior também penso que hoje em dia há um desequilíbrio muito grande do Montalegre neste caso para o resto das equipas e penso que quando assim é quem fica a perder é o futebol na sua opinião também crise económica também a fazer-se sentir no futebol aqui do distrito de Vila Real há poucas equipas não é? há menos equipas cada vez há menos equipas nós não fugimos da regra aquilo que eu noto é que antigamente as condições eram não tinham a qualidade que tem hoje e quando falo em condições falo principalmente na qualidade dos campos de futebol rouvados sintéticos que hoje há hoje em termos de materiais estamos mais bem servidos mas em termos de atletas se calhar estamos menos bem servidos mas isto é a lei da vida é assim perto de uma coisa ganha-se noutra aquilo que é desejável é que continua a aparecer valores que se aposte nas camadas jovens que se consigam cativar e moralizar os jovens para esta prática e que consigamos tirar dividendos desse trabalho foi uma grande época muitos parabéns o Montalegre é campeão esta época também lhe correu bem assim jogou muitas vezes fez muitos minutos boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Montalegre estou muito feliz de ter contribuído na equipa aqui do Montalegre numa grande época onde a gente batalhou muito para chegar onde a gente chegou e agora é festejar é comemorar porque a gente merece este título que a presidência fez todo mundo fez para a gente estou muito grato a todos muito obrigado a equipa conseguiu uma série de vitórias impressionante foi sempre para ganhar durante vários jogos creio que 19 vitórias seguidas 19 ou 20 vitórias seguidas vocês fizeram exato é mais ou menos isso a gente é um grupo muito unido trabalha muito forte todo mundo todo dia e a consequência disso a vitória veio com a união com a qualidade de cada um e chegamos onde a gente chegou e o Zé Vitor como é que se sentiu a jogar no Montalegre foi quase sempre titular desta equipa sim, sim vim jogando bastante praticamente todos os jogos e muito feliz de fazer parte dessa equipa acolheu a gente bem aqui muito feliz de fazer parte desse processo todo aqui e adaptou-se bem à Vila de Montalegre é muito diferente isto do Brasil é um pouco é um pouco muito diferente em relação ao frio quem não é adaptado passa um pouco de dificuldade mas tranquilo no passado do tempo eu fui me adaptando e gostou das pessoas fez aqui muitos amigos aqui em Montalegre fiz fiz muitas amizades aqui tanto com os jogadores tanto com o pessoal da Vila estou muito feliz de estar aqui gostava de continuar o Zé Vitor no Montalegre vamos ver vamos ver o que vai acontecer no final da época mas sim creio que devo continuar muito obrigado Zé Vitor parabéns Reitaria parabéns o Montalegre é campeão foi a melhor equipa obrigado sim é uma equipa que desde a pré época estava fazendo boas coisas por aí o profe tinha claro o objetivo que era subir de divisão hoje o conseguimos e graças a Deus por isso o Reitaria não pôde ajudar neste jogo porque está lesionado já está melhor o Reitaria ainda ainda sou liceado faltam três semanas para estar pronto e bueno esperemos terminar de la melhor maneira Reitaria na sua opinião o Montalegre foi o mais forte qual foi a equipa que mais luta deu ao Montalegre qual foi a equipa que criou mais dificuldades ao longo deste campeonato Montalegre uma equipa superior por aí Régua tinha uma boa equipa Régua merecia mais merecia lutar mais por o campeonato mas conseguiu com uma equipa como foi Montalegre que demonstrou o que era portanto você na sua opinião foi o Régua que deu mais luta ao Montalegre sim Régua Régua tinha bons jogadores tinha bons jogadores e tinha uma excelente equipa Marco parabéns o Montalegre mereceu o título sim antes de mais nada obrigado esta massa associativa espléndida e foi uma época muito dolorosa só quem passa por isto é que sabe o que é treinar é chover é novar e no fim de tudo o que nos dá um bocado de alento é isto estas finais que são para se ganhar e acima de tudo a eles o respeito tivemos muito entre eles e a amizade que é que criamos isto é o que nos leva a andar porque o dinheiro já não nos move e nós mandamos damos isto para ajudar o pessoal da terra e principalmente o clube porque se nós nos mudamos vai acabar por acabar tudo Marco Guerra foi difícil gerir este grupo de trabalho uma vez que era um grupo completamente novo não é? houve muitas mexidas do plantel da época passada para esta não porque criou-se uma amizade muito grande era boa tínhamos muita qualidade em quase todos os setores mas acima de tudo a amizade que se aqui criou foi fácil foi fácil gerir foi fácil competir até este momento Marco Guerra o Motolagra foi mais forte neste momento só tem 5 pontos perdidos a equipa sim sem dúvida a subida passado meia época já estava quase não garantida não porque não há nada garantido no futebol mas nunca nos passou de ideia senão isto foi uma equipa muito forte nunca deu grandes hipóteses as outras equipas acabaram de desistir o Marco Guerra é um homem da terra é um homem da casa conhece este clube há muitos anos este Motolagra tem pernas para andar nos nacionais na sua opinião sim o lugar de Motolagra não é neste patamar é um pantal eu joguei muitos anos neste patamar e infelizmente há alguns também acima mas o clube o que merece estar no patamar este é um patamar muito fraco acho que o clube as estruturas tem a posição que sempre tivemos tem que ser no patamar obrigado Marco Guerra e parabéns fechamos então a reportagem parabéns ao Motolagra foi o justíssimo vencedor deste campeonato distrital da divisão de honra o Motolagra dominou todos os parâmetros deste campeonato então a postura o o o o o o Tchau.